Oi gente, boa tarde, tudo bem? Olha só como aqui o dia tá iluminado. Eu queria assistir o desenho de Natal. Bom dia pra vocês. Ahoiago zai mas. Deu vontade de me lembrei, como se eu estivesse lá. Às vezes eu tenho memórias que é como se eu estivesse lá entrando na fábrica para trabalhar. Cara, japonês de manhã, segunda-feira de manhã, tá super feliz. Assim, animado. Sabe, eles entram na fábrica eles falam bem alto assim, bom dia pra você, sabe isso me lembra a cobrança da Poliana em relação a mim agora ela falou de novo, sabe, e ela te cobra, tá feliz? tá feliz? e aí eu falo não tá feliz? sim amém? eu venho fazer o short de fé bom dia Jó 17 quase não posso respirar, a minha vida está se acabando o que me espera agora é a sepultura, estou cercado de zombadores e sou obrigado a aguentar os seus desaforos olha isso Jesus misericórdia o que que eu falei no último vídeo pra vocês, né sobre haters sobre o pai dos psicopatas, né sobre perseguição sobre premeditação né sobre crueldade sobre crueldade sobre falsidade é quase não posso respirar a minha vida está se acabando o que me espera agora é a sepultura estou cercado de zombadores e sou obrigada a aguentar os seus desaforos quem nunca se sentiu nessa situação talvez você esteja se sentindo nessa situação só que ao longo da vida de acordo com que você se aproxima de Deus você começa a ter uma reação totalmente diferente entendeu é do que talvez você tivesse se você estivesse longe de Deus e no dia que eu recebi o comentário de ódio eu nem queria falar hoje mas Deus lançou isso abriu isso de novo então vamos falar sobre isso ele quer que eu fale sobre isso tá bom eu disse pra ele que eu não ia né comecei falando sobre felicidade sobre bom dia mas não adianta ele vem e abre ele abre e fala sobre o que a gente não quer falar sobre o que a gente não quer tocar sabe e essas pessoas que não querem falar de Deus que não querem falar de virtude e o mais estranho é o seguinte é é que a pessoa assistiu meu vídeo que eu coloquei porque eu ia colocar o que estou fazendo agora que eu tenho feito esses vídeos né e Deus me disse não coloca testemunho da bolsa né pra ficar bem claro que é um testemunho e teve um vídeo que eu tava assistindo eu acho que no final a pessoa não sei se era pastor é quem que era que falou assim o diabo odeia que você dê testemunho mas dê testemunho eu acho que foi o pastor que falou o pastor o diabo odeia o diabo odeia e daí ó testemunho da bolsa olha como o diabo se levantou né fiz a pessoa maquinar um plano criar um perfil falso sabe ele cria toda uma estratégia sabe pra destruir um testemunho porque o diabo odeia testemunho outra coisa eu pensei bom uma pessoa que não gosta de Deus que não quer falar de virtudes né que não quer falar de busca de santidade vai assistir um vídeo chamado testemunho da bolsa nenhum vídeo de testemunho a pessoa que que gosta desse assunto vai assistir a não ser que assista como maneira de perseguição e a perseguição de satanás né ele usa pessoas como eu disse pra vocês que satanás ele usa o corpo da pessoa a pessoa não sabe mas ela é um boneco e Deus sabe mostrando agora voodoo não tem voodoo né é a única coisa que eu sei do voodoo é que eu já vi em filme né que eu já vi filme mesmo né até criança assistia é e a pessoa se torna aquele boneco sabe se torna uma coisa oca né o diabo entra dentro e usa entendeu e uma das coisas que a pessoa se incomoda muito foi de eu falar de virtudes entendeu falou que odeia quando alguém fala de virtudes e o que que é a virtude se não é a coisa mais linda do ser humano né é o que nos aproxima de Deus a alegria como eu tava falando hoje que a minha filha sempre fala é uma virtude né o preocupar dela se eu estou feliz é uma virtude entendeu me chamar para ser feliz se importar querer que eu seja feliz é uma virtude é e não querer é que se fale sabe de pecado porque isso a pessoa diz apontar o dedo não querer que se mostrem as fragilidades mas não existe crescimento se você não enxerga o pecado se você não enxerga a fragilidade e é justamente isso que Deus e hoje eu tô com o brinco de Jesus ó que infelizmente esse aqui quebrou mas ele continua Jesus ó entendeu e ficou bonito mesmo assim parece que até já comprei assim ó estilo Deus tá aqui ó sabe eu tenho agradecido todos os dias a Deus sabe pelos milagres que ele já fez na minha vida pelos milagres que ele fará por mim pelo Brasil pelo mundo todo e isso inclui até a minha gratidão pelo Japão pelo tempo que eu morei lá pelas pessoas que me acolheram até as que não me acolheram nem em todo lugar eu era acolhida nem em todo lugar você recebe o mesmo acolhimento mas aqui no Brasil é a mesma coisa eu vou ler de novo e daí vou falar mais um pouquinho ó Jó 17 quase não posso respirar então se você tá passando por uma situação difícil de incompreensão sabe sabe às vezes você dá um máximo de você sabe você se esforçou você colocou sabe tudo e você tá cansado porque você não pode nem respirar porque em vez de sabe de você ter recebido muito obrigada sabe é sei ou pode ser que esse quase não posso respirar pode ser que você esteja passando uma situação difícil em vez de você ser acolhido ou acolhida sabe você tá que nem um cachorro que eu tô vendo agora esses cachorros de rua que passam na rua famintos com sede tem gente que veja acolher como a gente tem visto em todo lugar o comércio tá tendo empatia dos animais de rua colocando água tem gente hoje ainda que vai lá no fogão tem a coragem de esquentar a água e tacar os animais água fervendo sabe tacar um pau sabe bater sabe pegar pra judiar então você pode sentir assim como esse animal abandonado entendeu passando uma situação difícil em vez de ser acolhido né receber mais mais trauma daí você quase não pode respirar entendeu mas nesse momento mesmo assim puxa puxa o ar e pede ao único que pode mover céus e terras hoje eu disse pra minha filha filha Deus move céus e terras por nós ele está movendo céus e terras por nós mesmo que você tenha ouvido ó não 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 e portas fechando pá 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 sabe existe portas específicas pra nós sabe talvez você não vai prosperar desse jeito que você esperava mas tem um jeito que é muito melhor sabe tem um caminho muito muito melhor pra você sabe talvez esse caminho teria muito sofrimento você não sabe a minha vida está se acabando a gente começa e o diabo faz isso entendeu a gente começa a ter as piores perspectivas pra nós mas graças a Deus as coisas não acontecem segundo aquilo que a gente pensa não entrega a sua vida a Deus só que o pensamento porque ele tem uma força muito grande em relação aquilo que vai acontecer na sua vida porque você coloca fé nisso entendeu então você precisa colocar fé em Jesus entrega a sua vida pra Deus e ele tudo parar como eu disse pra vocês quando você ouvir algo ruim de perspectiva a seu respeito repreende imediatamente na sua mente repreende começa a perceber se você está falando alguma coisa que anda condenando o seu caminho que anda travando o seu caminho ai não vou conseguir isso ai não posso isso ai isso não vai acontecer pra mim começa a perceber se a sua boca não está condenando o seu caminho o que me espera agora é a sepultura não isso ai eu eu estou vendo assim sabe é o nítido caminho da cobra sabe que cerca não a única coisa que tem que morrer é o pecado e o que tem que aflorar justamente a virtude justamente aquilo que muitas pessoas né porque as cobras elas vão se contorcer de acordo com o que você fala testemunho virtude sabe mostra o pecado mostra mostra o seu choro mostra o seu sorriso mostra todo o seu processo de crescimento as cobras vão se contorcer elas começam sabe eu vejo assim sabe demônios se contorcendo dentro delas sabe assim que elas estão sabe contorcendo assim ó é horrível eu estou tentando sabe mostrar pra vocês como é é muito pior estou cercado de zombadores porque uma coisa é alegria outra coisa é a zombaria entendeu Deus gosta da alegria não da zombaria entendeu Deus nunca vai rir da sua dor nem vai negá-la ele é aquele que vai reconhecer pode ser o mínimo porque você sabe a menor ferida ela pode se você não cuidar ela vai crescendo crescendo então assim olhe sim para suas feridas e peça pra Deus pôr a mão e curar ferida física ferida emocional amém e sou obrigada a aguentar os seus desafios é infelizmente nós somos nós podemos nos afastar dessas pessoas e uma coisa que Deus me disse hoje na hora que eu estava tomando banho ele fala muito quando eu estou tomando banho ele me disse assim é você sabe né o que Deus o que dessa vez você sabe que o que a pessoa ou as pessoas ficarem incomodadas não é com o que você falou não é porque você chorou não é porque você falou de virtude não é porque você aponta pecado não é nada disso entendeu não é isso mas o que pode ser então senhor e aí ele me diz é sobre justamente isso que você está sentindo agora e o que ué ué desânimo não é desânimo que você está sentindo não é não é uma bola murcha né não é então é sobre isso não é você pode falar qualquer coisa qualquer coisa você pode pegar as partes principais do livro que essa pessoa gosta a música que a pessoa mais gosta comida que a pessoa gosta você pode falar sobre tudo que a pessoa mais gosta e a pessoa vai odiar porque não é sobre o que você fala é sobre a sua vida então é sobre a luz que você emite e isso incomoda muito você pode entrar no vídeo e ficar muito daquela água é o que ele está me falando agora e isso está incomodando porque a luz não para de brilhar os animais eles não falam mas eles emitem luz por isso que a minha crença em relação à natureza dos animais ela é um pouco diferente entendeu eu acredito que eles emitem luz que eles fazem diferente mesmo cachorro que está lá deitado agora os meus cachorros ficavam aí deitados no sol eu olhava para eles e falavam olha eles têm valor e Deus falava olha eles têm valor sabe eu criei eles e não há erro neles eles ficarem deitados lá embaixo do sol eu criei eles eu criei eles para latir tem muita gente que fala odeio o latido de cachorro e quer calar a boca do cachorro quer fazer uma cirurgia para ele não latir mais sabe e o ser humano ele vai ele vai querendo dizer que Deus está errado sabe que ele te criou errado se você nasceu mulher você nasceu errado se você nasceu homem você nasceu errado sabe ele vai empurcalhando tudo ele vai mudando o curso do rio ele vai estragando vai desmatando ele vai queimando ele vai ele vai se queimando ele vai se é o que que ele me falou o ser humano ele vai se se mutilando sabe se costurando para virar um boneco para virar um fantoche um personagem e ele vai arrumando para a crueldade para a perfeição e para a crueldade né e então você que é odiado também como eu sou odiado não é sobre o que você é sobre a sua luz sobre o plano que Deus tem para você e o diabo sabe e essa pessoa sabe do plano sabe como de forma inconsciente ela sabe do plano que Deus tem para você e ela não é sobre o que você fala mais uma vez não é sobre nenhum pecado que você cometeu é sobre abandono de pecados sobre crescimento de virtude e tudo isso o diabo vai tentar impedir através das pessoas tentar impedir o teu caminho tentar te podar e te causar desânimo para você desistir porque ele não quer que você complete o seu propósito a sua missão de vida e é isso que incomoda sabe o que que incomoda porque a pessoa não não está não está muitas vezes exercendo o propósito que Deus deu para ela para essa pessoa pessoa não sei se é homem ou mulher várias pessoas ele está mostrando não é só uma várias entendeu muitas vezes quando uma pessoa faz algo errado de crueldade tem várias ali ao redor sabendo e apoiando de aqui ó zombadores no plural entendeu zumbando apoiando e zumbando entendeu e quando o mal vai lá ele planta o mal ele quer ver a semente dele crescer ele está lá esperando ó como a cobra ó rondando para ver o que aconteceu com essa pessoa entendeu assim como tem gente que faz crueldade com o animal vai lá faz a crueldade e ele fica esperando saber a notícia daquele animal daquela pessoa o que aconteceu entendeu agora você chega aqui ó cabelo lavado sabe toda faceira o que você acha que as pessoas se sentem as pessoas que estão longe de Deus que são bonecos que são contostes do diabo como que elas se sentem ofendidas sabe eu me sinto ofendida pela sua luz eu me sinto ofendida pela sua beleza eu me sinto ofendida pela sua verdade eu me sinto ofendida pelo teu propósito eu me sinto ofendida pelo seu Deus eu me sinto ofendida porque não me sinto amada por esse Deus porque ele não foi na minha casa porque ele não me buscou porque eu fui machucado eu fui machucada porque eu adoeci porque eu me deformei entendeu porque eu fiquei feio porque eu fiquei feia porque eu engordei porque eu tive cicatrizes entendeu e esse Deus eu tô falando o que Deus tá falando na minha boca agora e essa pessoa sente assim esse Deus onde está esse Deus na minha vida eu não acredito nesse Deus entendeu agora não é você que vai colocar o Deus na vida dessa pessoa você vai falar de Deus mas Deus tem estratégia de buscar essa e aquela pessoa que te persegue sim como ele teve estratégia de me buscar diversas vezes só que eu me abri pra ele eu falava bem vindo essa minha vida como hoje mesmo que as coisas estão difíceis hoje mesmo talvez a questão não é tá difícil tá fácil tem gente olha o que Deus me falou na cozinha é que assim tem gente que acha que enquanto você tem dinheiro você tem que comer você tem roupa limpa você tem casa você tem amigos você tem aplausos você tem tapinha nas costas você tem reconhecimento medalha o que for sabe você tá conseguindo viajar de férias tá conseguindo pagar um convênio médio tá conseguindo enfim quantas coisas estão sabe mais que prosperando você acha que isso é um significado da muitas vezes da aprovação talvez essa pessoa nem acredite em Deus mas acredita que existe alguma divindade que é a prova porque a circunstância diz que há alguma divindade cosmos sei lá como se chama como essa pessoa chama que há a prova e muitas pessoas pensam assim só que lembrando da parábola do rico insensato tudo estava bem na vida dele o mundo dele só ruiu quando ele morreu quando ele morreu olhe a surpresa que ele teve todo mundo aplaudia ele todo mundo amava ele todo mundo e quando ele morreu ele descobriu que o mundo espiritual dele estava um caos sabe que ele se viu no inferno como eu disse quando a gente morre você é puxado para o lugar para onde você pertence entendeu e outra coisa hoje conversando com Deus eu acredito assim Jesus disse na minha casa há várias moradas eu acredito que de acordo com o que vocês com o tanto de crueldade que você fez desejar mal do outro você não vai para a mesma morada no seu mesmo que você se arrependa no último minuto lá né aceite Jesus tal se arrependa né tem aquele arrependimento de coração você pode ir até para o céu mas você não vai para a mesma morada de outra pessoa que está buscando ó você vai para o céu e Jesus está lá também cuidando de todas as moradas mas você não vai para o mesmo lugar porque existe sim a questão do merecimento várias moradas em isso eu acredito então é e existem crimes mais pesados né crimes pecados enfim mas o pecado o grande pecado o que move e que semeia o inferno se chama crueldade é o que Deus me alertou amém é isso vou tirar uma palavra do novo testamento João 11 23 o seu irmão vai ressuscitar amém disse Jesus Marta respondeu eu sei que ele vai ressuscitar no último dia então Jesus afirmou eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim ainda que morra viverá e quem vive e crê em mim nunca morrerá você acredita nisso sim senhor eu creio que o senhor é o messias o filho de Deus que devia vir ao mundo lembra que já falou o meu destino agora é a sepultura olha olha a passagem que Jesus deu do Lázaro morto você que está achando que o seu destino é a sepultura ele plantou desânime e Deus me falou viu está deixando com que aconteça o que a pessoa quer fica que você desanime pois não vai não vai não vai porque Deus me busca lá no banho ele me busca ó Jesus chora olha só eu falei para vocês no dia que Jesus sentou do lado da minha cama aquele dia eu não chorei não eu estava muito cansada até para chorar e também eu já estou acostumada a lidar com isso que eu falei para vocês a vida inteira eu lido com isso com o que? com ódio perseguição a vida toda desde pequenininha desde pequenininha e hoje faz tempo que eu não faço performance porque a performance ela fica muito forte as pessoas ficam chocadas elas ficam assim nossa por que você está fazendo isso? você está bem? o que está acontecendo? porque às vezes eu revivo memórias do passado entendeu? Deus me fez reviver uma memória traumática de infância mas que é sequencial de todos os dias só que o problema do trauma que ele é sequencial ali de todos um veneninho que é colocado ali todos os dias em você é difícil de você achar porque onde que está? é difícil de você é diferente de você ir na rua e levar um açúcar você sempre vai lembrar daquele dia agora como que você vai lembrar de um veneninho pouco colocado todos os dias em você? sabe? uma palavrinha uma crueldadezinha ali aqui 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 nossa formou o seu corpo você cresceu com aquilo entendeu? para falar crueldade mas eu não vou falar sobre isso porque vai causar furor entendeu? mas foi um é um não é uma é um vídeo vídeo arte né? que talvez eu faça ou talvez seja um vídeo performance que ele me mostrou algumas crueldades que eu passei entendeu? e que muitas vezes são pessoas que dizem que amam a gente entendeu? e aí está o problema e aí crueldade que vem de gente que diz que ama você como é que você vai achar? sabe? como é que você vai achar? é fácil você achar a crueldade de alguém que é claramente seu inimigo é como que você vai achar as crueldades plantadas por pessoas que te abraçam e dizem que te amam aí é mais difícil entendeu? o inimigo ele planta esse mal dentro de você que começa começa a te tolher começa a dizer você não merece ser feliz sabe? a sua filha diz fica feliz isso aí é coisa de criança não é pra ser feliz não sabe? isso aí é que ela não entende nada da vida então sabe? é coisas que até uma criança vai saber mais porque a criança é pura entendeu? e ela hoje ela acha que ela merece ser feliz mas se de repente ela lida com uma mãe é narcisista e cruel eu posso você entende que eu posso plantar nela que ela não merece feliz que ela é pouca que ela é isso que ela é isso entende? o mundo pode plantar mas quando é dentro de casa é muito pior é e aí olha só Jesus chora com você depois de dizer isso Marta foi chamou Maria sua irmã e lhe disse em particular o mestre chegou e está chamando você quando Maria ouviu isso levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus pois ele não tinha chegado ao povoado mas ainda estava no lugar onde Marta o havia encontrado as pessoas que estavam na casa com Maria consolando-a uma morte tipo já estão consolando porque vê que não tem mais jeito que a sua vida que o seu trabalho que o seu lado profissional que os seus estudos não tem mais jeito todo mundo já te consola porque acabou para você viram que ela se levantou e saiu depressa em conta do seu mestre vá se ele falou vá mesmo que as pessoas já te deram não acabou sabe vá Jesus está te chamando no banho fala com ele que tem ali algo importante te dizer então foram atrás dela pois pensavam que ela ia ao túbulo para chorar ali Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que o viu caiu aos pés dele e disse se o senhor tivesse estado aqui o meu irmão não teria morrido Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também então ficou muito como ouvido e aflito e perguntou onde foi que vocês o sepultaram venha ver senhor Jesus chorou de novo olha isso então as pessoas disseram vejam como ele amava Lázaro algumas delas disseram ele curou o cego será que não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse as pessoas disseram se ele tivesse vindo antes já que ele faz milagres mas agora não tem mais jeito muita gente olha para o seu milagre e diz que pena tinha tanto potencial podia ter feito essa faculdade podia ter casado com aquele rapaz as pessoas ficam lembrando do que você poderia ter feito e vendo a sua vida sério como uma sepultura viva Jesus ficou outra vez muito comovido ele foi até o túmulo que era uma gruta com a pedra colocada na entrada e ordenou tirem a pedra Marta irmão do morto disse senhor ele está cheirando mal pois já faz quatro dias que foi sepultado Jesus respondeu eu não lhe disse que se você crer você verá a revelação do poder glorioso de Deus então tiraram a pedra Jesus olhou para o céu e disse pai eu te agradeço porque me ouviste eu sei que sempre me ouves mas eu estou dizendo isso por causa de toda esta gente que está aqui para que eles creiam que tu me enviaste depois de dizer isso gritou Lázaro venha para fora eu estou chamando você que está assistindo venha para fora porque Jesus está te chamando é uma ordem para de ficar amulado atrás dessa tela e o morto saiu seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano e o seu rosto estava enrolado com pano então Jesus disse desenrolem as faixas e deixem que ele vá tudo aquilo que está te prendendo sabe porque às vezes você é preparado para morte você entende o pensamento ó pensamento das pessoas que me odeiam elas me faz elas me preparam para a morte e as pessoas fazem isso com você elas te preparam para a morte de muitos dos seus sonhos mas hoje em nome de Jesus em nome de Jesus porque ele está aqui conosco eu falei hoje para minha filha orando falei filha Jesus está aqui a ponta é aqui filha eu sinto que ele está aqui ela falou mamãe ele está aqui filha ele está aqui ele está aqui conosco ele diz para você eu vou tirar todas as faixas que o inimigo colocou em você te preparando para morte nada mais vai te prender creia creia aí ele falou aqui para Marta eu não disse Marta para você que se você crer tudo Deus pode fazer para você todo sonho tudo aquilo que você tem orado que você crer morto não está vivo Deus pode fazer para você crer principalmente agora perto do Natal eu disse hoje para minha filha filha Natal nascimento de Jesus eu estava falando muito de Papai Noel eu falei hoje para ela de Jesus não que eu não fale de Jesus mas eu disse hoje para ela filha Natal é nascimento de Jesus então lembre-se disso e ore muito ore muito agora no final do ano ore muito 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 amém e crê entregue sua vida para ele nada está morto amém tudo está vivo e grandes coisas ele vai para nós tchau amo vocês e essas coisinhas esse Lázaro que sai para fora esse sonho que sai para fora essa pessoa que chega na sua vida enfim as coisas esses Lázaros esses sonhos mortos eles próprios testemunharão e nem é com a boca muitas vezes as pessoas vão ver ué lá a pessoa falou que não conseguia fazer isso eu achei que a pessoa nunca mais ia conseguir isso nunca mais não sei o que nunca ia fazer isso nunca sabe as pessoas decretaram morte para a sua vida em muitas áreas da sua vida mas as pessoas vão ver esse Lázaro sabe os seus Lázaros seus mortos seus sonhos que estão mortos suas áreas mortas vão ver lá passando seu titã sabe cheio de vida e ainda com Jesus sem marca nenhuma de nenhuma faixa de nada que te prenda tchau com vocês até a próxima se inscreva curta o vídeo e enfim que Deus abençoe este final de ano